Vento 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 Beira 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 Prejuízo 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 Frente 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Estimativa 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 Ilustrar 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 Privar 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 Exigir 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 Sermão 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 Vento Vento Beira Beira Prejuízo Prejuízo Frente Frente Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Estimativa 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 Ilustrar Ilustrar Privar Privar Exigir Exigir Sermão 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 Enganar 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 TRANSPARENTE SUBSTITUTE 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 CULTAR 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 TIRANIA 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 TATO 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 COMÉRCIO 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 VALIOSO 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 TUMELO TUMELU 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 COMPARAR 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 ENGANAR ENGANAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE SUBSTITUTO SUBSTITUTO COLETAR COLETAR TIRANIA TATO TATO COMÉRCIO VALIOSO TÚMULO COMPARAR SENIOR 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 CHURAR 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 DECLÍNEO FACINAR 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 RENCIO JURAR 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 Retorna. Retorna. Enviar. 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 Delicado. 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 Entrevista. 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 Senior. Senior. Chorar. Chorar. Declínio. Declínio. Fascinar. Fascinar. Renda. Renda. Jurar. Jurar. Retorna. Retorna. Enviar. Enviar. Delicado. Delicado. Entrevista. Entrevista. Economia. Economia. Partida. 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 Partida Abandono 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 Criminos 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 Sai 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 Fundo 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 Excepcional 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 persistir tender 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 consumir 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 economia economia partida partida abandono abandono criminoso criminoso sai sai fundo fundo excepcional excepcional persistir persistir tender 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 consumir 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 direto 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 derivar 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 orgulhoso 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 estéril Stereo 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 Guerra 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 Pesquisa 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 Embarcar 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 Localização 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 Geladeira 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 Dobra 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 Direto 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 Derivar Derivar Orgulhoso 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 Estéril 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 Guerra 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 Pesquisa 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 Embarcar 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 Localização 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 Geladeira 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 Dobra Dobra Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Violar 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 Exagerar 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 Obstinado 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 Cronograma 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 Dispositivo 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 Experiência 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 Treinador 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 Vizinhança 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 Desilusão 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 Passos Passos Passo largo Passos Largo Passos Largo Violar 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 Exagerar 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 Obstinado Obstinado Cronograma Cronograma Dispositivo Dispositivo Experiência Experiência Treinador Treinador Vizinhança Vizinhança Desilusão Desilusão Rotina 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 Incentivar 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 Produção 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 Investido 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 Trazer 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 Entável 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 Recuperar 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 Utilizar 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 Ética 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 Previsão 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 Rotina Rotina Incentivar Incentivar Produção Produção Investir Investir Trazer Trazer Entável 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 Recuperar Recuperar Utilizar Utilizar Ética 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 Previsão Previsão Vívido 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 Ocasião 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 Decepcionar 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 Expedição 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 maioria 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 Vergonha 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 Definição 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 Desvaneça 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 Supremo 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 Vívido Vívido Ocasião Ocasião Decepcionar Decepcionar Satélite Satélite Expedição Expedição Maioria 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 Vergonha Vergonha Definição Definição Desvaneça 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 Supremo Supremo A medida A medida A medida A medida A medida Significativo 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 Nervoso 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 Embarcação A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Investigasse 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 Mente 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 Relance 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 Testil 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 Conquistar 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 A medida, a medida, significativo, significativo, nervoso, nervoso, embarcação. Embarcação, a futuro, a futuro, investigar, 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 mente, mente, relance. Relance, testil, testil, conquistar, conquistar. Esquimil. 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 Tremômetro. Imamorial. 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 A felicidade. A felicidade. A felicidade. A felicidade. Dor. 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 Ínfes. 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 Atmosfera. 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 Caridade. 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 Transferir-se. Transferir-se. Transferir-se Transferir-se Alterar 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 Excluir Termômetro Termômetro Imamorial Imamorial A felicidade A felicidade Dor Dor Ínfase Ínfase Atmosfera Atmosfera Caridade Caridade Transferir-se 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 Alterar Alterar Garantia 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 Adversidade 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 ANUNCIAR 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 LEMBRAR 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 REFÚGIO 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 INDUSTRIA 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 STICAM 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 FÉ RESTAUR 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 ANUNCIAR GARANTIA 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 ANUNCIAR 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 LEMBRAR LEMBRAR REFÚGIO 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 Fé Restaurar Restaurar Contenda 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 Negrau 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 Especialista 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 Interromper 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 Procedimento 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 Dura 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 Acima 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 Colheita 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 Bem-estar 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 Extinto 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 Contenda Contenda Degrau Degrau Especialista Especialista Interromper Interromper Procedimento Procedimento Dura Dura Acima 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 Colheita 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 Bem-estar 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 Extinto Extinto Imitação 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 Realização 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 Quase 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Gravidade 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 conceito 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 Pergão 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 Movimento 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 Separado 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 Passar 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 Imitação Imitação Realização Realização Quase Quase Trabalho Penoso Trabalho Penoso Gravidade Gravidade Conceito Conceito Pergão 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 Movimento 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 Pergão 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 Aluguel Secretário 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 Alarme 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 Danar 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 Entrada 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 Conta 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 Envergonhado 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 Explorar 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 Reembolso 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 Crueldad 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 Crueldade Aluguel Aluguel Secretário Secretário Alarme Alarme Danar Danar Entrada Entrada Conta Conta Envergonhado Envergonhado Explorar Explorar Reembolso Reembolso Crueldade Crueldade Consciente 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 Único 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 Incómodo 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 Incomodo Carpinteiro 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 Personalidade 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 Custo 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 Bilhete 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 Fornecer 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 Raramente 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 Fundida 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 Consciente Consciente Único Único Incômodo 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 Carpinteiro 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 Personalidade Personalidade Certo 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 RARAMENTE FUNDIDA FUNDIDA DESCANSE 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 INTEIRA 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 PRINCIPIO 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 Citar 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 Começar 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 Psoa Siena Educação 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 Afetar 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 Infinito 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 Descanse Descanse Inteira 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 Princípio Princípio Citar Citar Começar Começar Pessoa Pessoa Siena 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 Educação Educação Afetar 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 Infinito Infinito Atrasar para Atrasar Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Reforma 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 Análise 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 Receita 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 Destruir 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 A visão A visão A visão A visão Reforçar 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 Costumeiro 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 Estagio 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 Profundo 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 Atrasar para Atrasar para Reforma Reforma Análise Análise Receita Receita Destruir 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 Adição 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 Reforçar 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 Costumeiro 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 Estagio Estagio Profundo 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 Desemprego 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 Habitar 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 Benefício 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 Tropeçar 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 Herança 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 Resolver 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 Temporário 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 Imigrante 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 Conselho 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 Distrito 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 Desemprego Desemprego Habitar Habitar Benefício Benefício Tropeçar Tropeçar Herança Herança Resolver Resolver Temporário 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 Imigrante Imigrante Conselho Conselho Distrito 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 Panela 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 Racional 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 Relembrar 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 Escape 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 Bem-sucedido 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 Mútuo 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 Tendencia 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 Sentido Confiável 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 Maravilhoso 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 Panela Panela Racional Racional Relembrar Relembrar Escape Escape Bem-sucedido Bem-sucedido Mútuo Mútuo Tendência Tendência Sentido Sentido Confiável Confiável Maravilhoso 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 Perturbar, 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 imersão, 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 competir. Competir, competir, competir. Fonte, 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 fonte. Viciado, viciado, viciado. República Hospitalidade 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 Residente 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 Passado 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 Importar 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 Perturbar 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 Impressão Impressão Competir 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 Fonte 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 Viciado 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 República Viciado Viciado Passado, passado, brisa, 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 falar, falar, falar. Falar, 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 compra, 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 animar, 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 presente, 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 par, 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 pregando, pregando, pregando. Briante, 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 briante. Ansear. 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 Declaração. 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 Brisa. Brisa. Falar. Falar. Compra. Compra. Animar. Animar. Presente Presente Par Par Obrigado Obrigado Brilhante Brilhante Ansear Ansear Declaração Declaração Irritar 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 Produzir 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 Fenómen Fenómen Fenomen 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 Chalk 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 Las 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 C Oficial 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 Mesh Messenger Mesh Mês Mês Prolongar 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 Conclusão 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 Passatempo 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 Irritar Irritar Produzir Produzir Phnomen 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 Oficial Oficial Mês 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 Prolongar 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 Conclusão 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 Passatempo Passatempo Renome 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Evita 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 Fiel 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 Fritar 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 Dramaturgo 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 Metade 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 Atributo 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 Desespero 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 Renome Renome O suficiente O suficiente Evita Evita Fiel Fritar 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 Parece Parece Dramaturgo 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 Metade 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 Atributo 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 Desespero Desespero Todo 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 Oferta 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 CONTRASTE COMBESTIVEL 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 POPA 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 MAJESTADE 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 MICROSCÓPIO 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 TÉDIO 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 PEA TÉDIO 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 TÉ possession TÉDIO Todo Todo Oferta Oferta Diplomacia Diplomacia Contrastes Contrastes Combustível Combustível Popa Popa Majestade Majestade Microscópio Microscópio Tédio Tédio Paciente Paciente Scrutínio 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 Propósito Anexar 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 Informar 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 Evidência 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 Discípulo 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 Dente 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 Anterior 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 Congresso 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 Compactar 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 Escrutínio 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 Propósito Propósito Anexar 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 Dente, dente, anterior, anterior, congresso, congresso, compactar, compactar. Piena, 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 Pienaeru, Pienaeru, Pienaeru. Pioneiro Provar 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 Responsável 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 Analisar 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 Aperto 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 Melancólico 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 Arrepender 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 Disciplina 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 Empreendimento 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 Pena 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 Pioneiro 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 Provar 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 Responsável 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 Analisar 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 Aperto 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 Melancólico Melancólico Alcoólico Arrepender Alcoólico Arrepender Disciplina 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 Empreendimento Empreendimento Positivo. 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 Altura. 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 Cimeira. 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 Implemento. 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 Prata. 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 São. 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 Incluir. 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 Estutísticas. 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 Destino. 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 Aceitar. 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 Positivo. Positivo. Um. Altura. Altura. Cimeira. Cimeira. Implemento. Implemento. Prata. 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 São. São. Incluir. 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 Estutísticas. Estutísticas. Destino. Destino. Aceitar. Aceitar. Dobrar. 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 Eficiência. 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 Adoração. 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 Adoração Cibonete 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 Devastação 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 Planar 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 Sufrágio 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 Território 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 Torção Torção Estatura 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 Dobrar Dobrar Eficiência Eficiência Adoração Adoração Sebonete Sebonete Devastação Devastação Planar Planar Sufrágio Sufrágio Território Território Torção Torção Estatura Estatura Diffusão 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 Atitude Atitudes 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 Verómetro 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Dobrado 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 Debrado Heridar 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 Preciso 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 Variar 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 Interpretar 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 Resumir 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 Difuso Difuso Atitude Atitude Barómetro Barómetro Meio ambiente Meio ambiente Dobrado Dobrado Herdar Herdar Preciso Preciso Variar Variar Interpretar 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 Resumir Resumir Estufa 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 Ferida Ferida Aplique 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 Epidemia 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 extinguir menção 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 devicar 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 prado 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 ampliar 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 reação 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 Estufa Estufa Ferida Ferida Aplique Aplique Epidemia Epidemia Extinguir Extinguir Menção Menção Dedicar Dedicar Prado Prado Ampliar Ampliar Reação Reação Chão 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 Estilo 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 Determinar 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 Vítima 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 Silêncio 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 Pessageiro 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 Opinião Opinião Direção 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 Tozinho 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 Pauzinho Chão Chão Estilo Estilo Determinar Determinar Vítima Vítima Silêncio Silêncio Pessageiro Pessageiro Opinião Opinião Permissão Permissão Direção Direção Pauzinho Pauzinho Erro 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 Fui citar Felicitar 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 Simetria 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 Componente 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 Relacionar 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 Montente 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 Patentes 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 Proseguir 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 Certo 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 Geometria 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 Erro Erro Felicitar Felicitar Simetria Simetria Componente Componente Relacionar Relacionar Montante Montante Patente 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 Prosseguir Prosseguir Certo 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 Geometria 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 Oponente 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 Florescer Florescer Florecer Florecer Cospicu 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 Reinado 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 Conveniência 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 Decreto 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 Biogum 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 Trabalho 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 Desconcertar 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 Definhar 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 O ponente O ponente Flarecer Flarecer Cospicuo Cospicuo Reinado Reinado Conveniência Conveniência Decreto Decreto Biogum Biogum Trabalho Trabalho Desconcertar Desconcertar Definhar 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 Política 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 Temporada 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 Produtos 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 Rezo 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 Idênticum 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 Imitar 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 Ministro Contagem 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 Política Política Temporada Temporada Produtos Produtos Rezo Rezo Idêntico Idêntico Imitar 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 Explicar 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 Científico Científico Ministro 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 Contagem Contagem Eloquência Iloquência 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 Conciliado 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 Imaginação 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 Resistir 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 Desaporte 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 Absorver 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 Combinar 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 Significado 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 Imposto 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 Tragédia 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 Eloquência Eloquência Conciliar Conciliar Imaginação Imaginação Resistir Resistir Passaporte Passaporte Absorver Absorver Combinar Combinar Significado Significado Imposto Imposto Tragédia 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 Temperatura Acalmares Acalmares Nomeares 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 CRIATIVO Permitires 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 Telescópio 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 Defesa 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 Declarar 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 Pedido 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 Repouso Repouso Temperatura Temperatura Acalmares Acalmares Nomear Nomear Criativo 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 Defesa Declarar Declarar Pedido Pedido Soborno 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 Derramar 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 Temperança 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 Efeito 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 Habilitar 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 Persuadir 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 Consultar 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 Prejudicial 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 Atenção 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 Femenino 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 Soborno Soborno Derramar Derramar Temperança Temperança Efeito Efeito Habilitar Habilitar Persuadir Persuadir Consultar 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 Prejudicial 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 Atenção Atenção Femenino 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 Assombrar Comunicar 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 Satisfação 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 Perceber 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 Vegetal 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 Amirante 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 Perabia 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 Gratidão 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 Generalização 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 Reduzir Reduzir Assombrar 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 Comunicar 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 Satisfação 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 Perceber 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 Vegetal 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 Amirante 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 Generalização Inclinar 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 Construir 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 Ridículo 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 Hipótese 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 Acompanhar 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 Estima 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 Trimestre 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 Vajular 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 Eleção 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 Aprovar 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 Inclinar Inclinar Construir Construir Ridículo Ridículo Hipótese Hipótese Acompanhar Acompanhar Estima Estima Trimestre Trimestre Vajular Vajular Eleição Eleição Aprovar Aprovar Proporção 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 Compaixão 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 Entter entreter 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 frágil 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 LIMITAR 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 FUM 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 PURO 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 PROPOSIÇÃO 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 CASAMENTO 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 PROPOSIÇÃO 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 COMPAIXÃO COMPAIXÃO ENTRETER ENTRETER FRAGIL 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 TOR TOR LIMITAR 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 FÚM 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 PURO PROPOSIÇÃO Proposição Casamento Casamento Barganha 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 Reanalisar 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 Ofender 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 Contemplar 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 padrão 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 bruto 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 expor 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 a faculdade a faculdade a faculdade a faculdade elemento 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 esboço projeto esboço projeto esboço projeto esboço projeto barganha 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 realizar 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 ofender ofender contemplar contemplar padrão 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 bruto 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 e 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 seto juramento 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 fluxo 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 Destrutivo 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 Inseto 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 Uso 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 Sincero 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 Reunir 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 Portanto 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 Acelerar 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 Oposto 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 Juramento Juramento Fluxo Fluxo Destrutivo Destrutivo Inseto Inseto Uso Uso Sincero Sincero Reunir Reunir Portanto Portanto Acelerar Acelerar Oposto Oposto Considerar 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 Plastic Plastico 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 Superar 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 Fresco 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 Cuspir 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 Sistema 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 Salário 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 Oráculo 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 Proposta 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 Afirmar 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 Considerar Considerar Plástico 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 Superar Superar Tenité Fresco Lila Esfato Detaliante offerst Desafio Cuspir A wet你說 De sed experiência De sed heat Salário Salário Oráculo Oráculo Proposta Proposta Afirmar Aristocracia 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 Dieta 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 Incidente 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 Expansão 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 Ditador 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 Dimitri 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Vago 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 Pessimista 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 Esquisito 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 Aristocracia Aristocracia Dieta Dieta Incidente Incidente Expansão Expansão Ditador Ditador Limite Limite Em breve Em breve Vago Vago Pessimista 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 Esquisito 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 Camada 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 Grip 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 Com licença Com licença. Com licença. Com licença. Alívio. 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 Sensato. 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 Ambíguo. 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 FATORES 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 ORIENTAÇÃO 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 GERME 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 OCANCE 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 CAMADA CAMADA GRIPE COM LICENÇA COM LICENÇA COM LICENÇA ALÍVIO 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 SENSATO SENSATO AMBÍGO 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 FATORES 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 GERME 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 SUBSTITUIR SENSATO SUBSTITUIR Ruína, 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 ruína. Torcer, 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 desprezar, desprezar, desprezar. Conceder, 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 conceder. Carimbo. 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 Frequentemente. 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 Tortura. 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 Decidir. 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 Substituir. Substituir. Contra. Contra. Ruína. 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 Torcer. Torcer. Desprezar. Desprezar. Conceder. 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 tortura corresponder sintoma sintoma perfurar 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 grato 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 voar 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 respirar 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 sul 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 condição 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 Significar 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 Típica 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 Corresponder Corresponder Sintoma Sintoma Perfurar Perfurar Grato Grato Voar Voar Respirar Respirar Sul Sul Condição 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 Significar 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 Típica 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 Selecionar 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 Durável 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 Veia 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 Sofra 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 Informação 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 Ataque 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 Indignação 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 Providência 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 Selecionar Selecionar Durável Durável Veia Veia Sofra Sofra Informação Informação Ataque Ataque Conversação Conversação Indignação Indignação Bem-fei-todo Bem-fei-todo Providência Providência Aparente 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 Sugerir 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 Arado 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 Tréguas 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 Vantagem 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 dificuldade 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 apropriado 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 agricultura 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 mobília 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 adaptar 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 aparente aparente sugerir sugerir arado 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 trégua trégua vantagem 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 dificuldade 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 apropriado apropriado agricultura 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 serviço 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que suspender 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 afiado 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 faça um plano 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 espécime 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 Evitar 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 Atrás 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 Maravilha 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 Sensível 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 Serviço Serviço A não ser que A não ser que Suspender Suspender Afiado Afiado Faça um plano Faça um plano Faça um plano Espécime 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 Evitar Evitar Atrás 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 Maravilha 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 Sensível 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 Analogia 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 Obrigação 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 Algúria Diminuir Diminuir Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Finança 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 Domínio 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 Ajustar Diminio Ajustar 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 Danificar 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 Invadir 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 Analogia Analogia Obrigação Obrigação Alegria Alegria Diminuir Diminuir Hoje em dia Hoje em dia Finança Finança Domínio Domínio Ajustar Ajustar Danificar Danificar Invadir 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 Impressionante 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 Melhorar 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 Trair 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 Já 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 Lidar 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 Público 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 Acontecer 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 Silencioso 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 Joia 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 Autor 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 Impressionante Impressionante Melhorar Melhorar Trair Trair Já Já Lidar Lidar Público Público Acontecer Acontecer Silencioso 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 Joia Joia Autor Autor Subtit Sul Pacote Compreendês 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 Maduro 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 Instituição 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 Incapacidade 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 Surpreender 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Canal 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 Quatro Armesão Quatro Armesão Quatro Armesão Quatro Armesão Solução 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 Pacote Pacote Compreender Compreender Maduro 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 Instituição 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 Incapacidade Incapacidade Surpreender Surpreender Com certeza Com certeza Canal Canal Quadro, Armação Temperamento 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 Sinceridade 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 Repreender 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 Acesso 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 Apegar Apegar Apagar Apagar União 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 Completo 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 Assentimento 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 Pobreza 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 Parlamento 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 Temperamento Temperamento Sinceridade Sinceridade Repreender Repreender Acesso Acesso Apagar Apagar União União Completo Completo Assentimento 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 Pobreza Pobreza Parlamento Parlamento Risco 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 Trat Trat Franco Entregar 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 Meia-noite 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 Dados 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 Próprio 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 Absoluto 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 Complicado 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 Risco 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 Tratar Tratar Difundido 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 Meia-noite Dades Dades Próprio Próprio Absoluto Absoluto Complicado Complicado Utilitário 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 Genuíno 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 Afinalmente 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 Trono 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 Opressão 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 Operação Útil 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 Dignidade 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 Calças 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 Entusiasmo 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 Extrair 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 Utilitário 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 Genuíno Genuíno Afinalmente Afinalmente Trono 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 Operação Operação Útil 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 Dignidade 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 Resposta 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 Concreto 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Médio 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 Imaginarium 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 Esplendido 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 Religioso 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 Fogo 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 Possível 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 Característica 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 Resposta Resposta Concreto Concreto Ser bom para Ser bom para Médio Médio Imaginariam Imaginariam Esplêndido Esplêndido Religioso Religioso Fogo Fogo Possível Possível Característica Característica Oportunidade 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 Química 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 Puntual Suicídio 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 Procriar 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 Criatura 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 INFANTIL 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 PLACA 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 ENCANTAR 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 EXCELENTE 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 OPORTUNIDADE OPORTUNIDADE QUÍMICA QUÍMICA PONTUAL PONTUAL SUICÍDIO SUICÍDIO PROCRIAR 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 CRIATURA 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 INFANTIL 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 PLACA 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 ENCANTAR 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 EXCELENTE 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 COSTANTE 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 Colónia Colónia Económico 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 Humanidade 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 Classificar 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 Prospectar 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 Anarquia 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 Congelar 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Seguro 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 Constante 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 Colónia Colónia Económico Económico Humanidade Humanidade Classificar 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 Prospectar Prospectar Anarquia Anarquia Congelar Congelar Do que? Do que? Seguro Seguro Facilmente 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 Consolo 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 Estabelecer 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 Proveja 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 Distinguir 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 Gerir 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 Convencer 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 Insulto 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 Proveja 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 Consolo Consolo Estabelecer Estabelecer Proveja Proveja Distinguir Gerir Gerir Convencer Convencer Insulto Insulto Proteger Proteger Poluição Poluição Acusação 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 Fundação 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 Sofá 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 Auxiliado 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 Auxiliar Continuar 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 Alma 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 Corredor 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 Atrai 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 Organização Acusação Fundação Fundação Sofá Sofá Auxiliar Auxiliar Continuar Continuar Alma Alma Corredor Corredor Atrai Atrai Prender Organização Organização Adolescência 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 Traço 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 Encarnar 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 Nacionalidade 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 Conduta 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 Estado 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 Luta 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 Folhagem 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 Penir 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Adolescência 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 Olhe encarnar Dragon Uniform Tribunal E Nacionalidade Conduta Conduta Estado Estado Luta Luta Folhagem Folhagem Penir Penir O comunismo O comunismo Queixa 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 Grama 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 Grido Durido 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 Física 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 Exercício 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 Saída 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Arquitetura 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 Empresa 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 Descindência 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 Grama Grama Durido Durido Física Física Exercício Exercício Saída Saída Meios de subsistência Meios de subsistência Arquitetura Arquitetura Empresa Empresa Descendência Descendência Prémio 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 Prigo 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 Conferência 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 Ponte 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 Proporcionar 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 Cancelar 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 Obscurecer 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 Barreira 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 Algebra Aumentar Algebra Álgebra 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 Prêmio Prêmio Prigo Prigo Conferência Conferência Ponte Ponte Proporcionar Proporcionar Cancelar Obscurecer 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 Álgebra Álgebra Catástrofe 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 Contenção Receber 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 Escolher 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 Garagem 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 Duvida 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Saúde 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 Prazelevar 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 Selvagem 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 Identificar 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 Catástrofe Catástrofe Receber Receber Escolher Escolher Garagem 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 Duvida 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 Milhares de Milhares de Milhares de Saúde 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 Prazelevar 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 Nebuloso Total Referir-se 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 Fantasma 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 Planeta 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 Higiene 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 Rapidez 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 Tosse 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 Universidade 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 Nubeloso Nebuloso Total Total Referir Referir Fantasma Fantasma Planeta Planeta Higiene Higiene Rapidez Rapidez Tosse Tosse Instrução Instrução Universidade Universidade Câncer 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 Desenvolve 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 Vidro 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 Suave 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 Esforço 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 Comparecer 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 Superfície 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 Discutir 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 Lixo 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 Pedestre 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 Câncer Câncer Desenvolve Desenvolve Vidro Vidro Suave Suave Esforço Esforço Comparecer Comparecer Superfície 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 Discutir 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 Lixo 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 Pedestre 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 Horrón 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 Justificar 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 Clar 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 Fundição 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 Registro 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 Desgraça 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 Gerar 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 Falácia 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 Depender 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 Equipar 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 Horror Horror Justificar Justificar Clar Clar Fundição 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 Registro 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 Desgraça 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 Gerar Gerar Falácia 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 Detalhe 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 Apetite 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 Descobrir 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 Dívida 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 De várias De várias De várias De várias Desistir 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 Principalmente 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Idiota 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 Vencimento 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 Detalhe 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 Apetite Apetite Descobrir Descobrir Dívida Dívida De várias De várias Desistir Desistir Principalmente 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 Em geral Em geral Em geral Idiota Idiota Vencimento 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 Fama 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 Intragir 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 Recusar 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 Fluido 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 Restringir 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 Necessário Exposição 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 Elegia 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 Opor 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 Liberar Liberar Fama Fama Intragir Intragir Recusar Recusar Fluido Fluido Restringir Restringir Necessário Necessário Exposição 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 Elegia 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 Opor 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 Triunfo 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Conter 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 Tormento 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 Calcular 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 Alimentação 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 Piedade 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 Praga 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 Amurdagem 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 Paz 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 Triunfo Triunfo As vezes As vezes Conter Conter Tormento Tormento Calcular Calcular Alimentação Alimentação Piedade Piedade Praga Praga Amordagem 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 Paz 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 Providenciar 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 Crepúsculo 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 Alfabetizado 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 Tarefa 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 Capacidade 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 Guarda 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 Descanso 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 Aconselhar 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 Inimigo 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 Providenciar 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 Crepúsculo Crepúsculo Alfabetizado 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 Tarefa 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 Capacidade 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 Guarda 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 Descanso 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 Terra 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 Aconselhar 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 Inimigo Inimigo Limpar 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 Gênio 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 Limora 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 Galeria 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 Partem 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Emergência 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 Horrível 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 Perspetiva 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 Estranho 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 Limpar Limpar Gênio 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 Limora 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 Galeria Galeria Partem 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 Contar com Contar com Emergência Emergência Horrível Horrível Perspetiva Perspetiva Estranho Estranho Dissoluto 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 Piorado 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 Documento 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 Pecado 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 Instalação 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 Exatamente. Comportamento. 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 Ocorrer. 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 Selene. 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 Velório. 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 Dissoluto. Dissoluto. Piorar. Piorar. Documento. 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 Pecado. Pecado. Instalação. Instalação. Exatamente. 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 Comportamento. Comportamento. Ocorrer. 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 Selene. Selene. Velório. Velório. Descrever. 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 Poucos. Poucos. Poucos Poucos Cobertura 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 Disfarce 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 Predizer 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 Despesa Despesas 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 Prisão 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 Conhecimento 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 Temos 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 Abrigo 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 Descrever Descrever Poucos Poucos Cobertura 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 Desfarce 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 Predizer Predizer Despesas 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 Prisão 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 Conhecimento 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 Teimoso Temos Abrego Abrigo Abrigo Abrego Delight 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 Distante 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 Concentrado 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 Aplauso 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 Traidor 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 Estrutura 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 Denso Denso Impulso 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 Febre 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 Crédito 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 Deleite Deleite Distante 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 Estrutar Concentrado Concentrado Trotro Seja Renda Estrutura, estrutura, denso, denso, impulso, impulso, febre, febre. Crédito, crédito, dividir, 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 grau. Grau, grau, grau. Infância. 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 Constituição. 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 Miséria. 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 Função. 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 Obedecer. 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 Electrónico. 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 Divernaio. 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 Obstáculo. 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 ложee. Divernaio. Dividir. Dividir. Grau. Grau Infância Infância Constituição Constituição Miséria Miséria Função Função Obedecer Obedecer Electrónico Electrónico Devernaio Devernaio Obstáculo Obstáculo Orador 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 Falta 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 Acho 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 Luvã 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 Traduzir 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 Preencha 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 Bússola 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 Psicologia 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 Arrogante Arrogante Sica 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 Orador Orador Falta Falta Acho Acho Luva Luva Traduzir Traduzir Preencha Preencha Bússola Bússola Psicologia Psicologia Arrogante Arrogante Seca Seca Feroz Fróz 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 Importam 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 Enfeite 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 Exigem 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 Adequado 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 Tremer 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 Frase Fraz 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 Cupa 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 Revolta 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 Incrível 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 Feroz Feroz Importam Importam Enfeite Enfeite Exigem Exigem Adequado Adequado Tremer Tremer Frase Frase Culpa Culpa Revolta Revolta Incrível Incrível Picants 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 Culcar 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 Panorama 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 Perseguir 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Conectar 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 Esvaziar. Esvaziar. Algrar. 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 Recibo. 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 Permanecer. 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 Picante. Picante. Colocar. Colocar. Panorama. Panorama. Perseguir. Perseguir. Ao longo. Ao longo. Conectar. Conectar. Esvaziar. Esvaziar. Alegrar. Alegrar. Recibo. Recibo. Permanecer. Permanecer. Responder. responder 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 durante 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 Elv Empurrar Ignorância Ilegalmente 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 Verso 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 Agarrar Desculpa 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 Porcento 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 Responder Responder Durante 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 Alvo Alvo Empurrar 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 Ignorância 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 Ilegalmente Ilegalmente Verso 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 Agarrar Agarrar Desculpa Desculpa Centro Porcento Porcento Eredire 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 Eutricidade 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 Comum 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 Confiança 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 Aviante 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 Veículo 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 Inspirar 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 Adutivo 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 Abandonar 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 Confundir 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 Herdairo Herdairo Eutricidade 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 Comum 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 Confiança 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 Adiante 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 Veículo 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 Inspirar 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 Adutivo 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 Abandonar Confundir 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 Inspecionar 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 Refletir 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 Acusar 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 Empregar 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 Herói 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 Substância 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 Doação 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 Farinha 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 Extensão 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 Intentar 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 Acusar Acusar Empregar Empregar Herói Herói Substância Substância Doação Doação Farinha Farinha Extensão Extensão Intentar Intentar Ignorar 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 Digestão 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 Tumulto 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 Mercadoria 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 Símbolo 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 Ostentar 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 Gró blender Gróvida Gravida Gróvida Gróvida Épca 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 Época Primitivo 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 Nativo 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 Ignorar Digestão Tumulto Mercadoria Mercadoria Símbolo Símbolo Ostentar Ostentar Grávida Grávida Época Época Primitivo Primitivo Nativo Nativo Negligência 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 Aniversário 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Quassar 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 Interação 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 Comunidade 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 Acalentar 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 Segurança 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 Participar 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 Irresistível Negligência Negligência Aniversário Aniversário Lidar com Lidar com Caçar Interação Interação Comunidade Comunidade Acalentar Acalentar Segurança Segurança Participar Participar Irresistível Irresistível Compensar 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 Grosseiro 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 Suportar 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 Concurso 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 Imediato 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 Dominar 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 Distância 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 Rigoroso 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 Segundo 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 Antecessor 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 Compensar Compensar Grosseiro Grosseiro Suportar Suportar Concurso Concurso Imediato 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 Dominar Dominar Distância Distância Rigoroso 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 Segundo Segundo Antecessor Antecessor Aviação 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 cerimônia cerimônia cometer 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 pó 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 soldado 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 esquecimento 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 comprimento 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 Escravidão 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Especializado 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 Aviação Aviação Cerimônia Cerimônia Cometer Cometer Pó Pó Soldado Soldado Esquecimento Esquecimento Comprimento Comprimento Escravidão 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 Morrer de fome Morrer de fome Especializar 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 Formidável 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 Ativo 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 Sulterar Sultrar 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 Afirmação 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 Paixão 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 Resultado 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 Harmonia 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 Hábito 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 Situação 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 Contágio 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 Formidável Formidável Ativo Ativo Soletrar 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 Afirmação Afirmação Paixão Paixão Resultado 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 Harmonia 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 Hábito 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 Situação Situação Contágio 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 Flutuador 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 Distinto 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 Dinheiro 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 Ocupar 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 Coragem 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 Servir 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 Assistente 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 Reciclar 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 Ponto 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 Empreender 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 Flutuador Flutuador Distinto 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 Dinheiro 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 Ocupar Ocupar Coragem Coragem Servir 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 Assistente 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 Reciclar 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 Ponto 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 Empreender Empreender Converter 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 Igual 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 Antipatia 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 Órgão 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 Raro 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 Levantar 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 Potencial 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 Adquirir 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 Madeira 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 Casar 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 Converter Converter Igual Igual Antipatia Antipatia Órgão Órgão Raro Raro Levantar 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 Potencial Potencial Adquirir Adquirir Madeira 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 Casar 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 Graduado 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 Rapidamente 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo. Assim sendo. Sonolento. 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 Manter. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Estádio. Estadio. 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 Física. 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 Estável. 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 Lixo. 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 Graduado. Graduado Rapidamente Rapidamente Assim sendo Assim sendo Sonolento Sonolento Manter Manter Em dobro Em dobro Estádio Estádio Física Física Estável Estável Lixo Lixo Cercar 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 Recompensa 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 Apertar 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 Generoso Generoso A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Amor 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 Imenso 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 Expressão 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 Especialmente 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 Perdão 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 Cercar Cercar Recompensa Recompensa Apertar Apertar Generoso Generoso A filosofia A filosofia Amor Amor Imenso Imenso Expressão Expressão Especialmente Especialmente Perdão Perdão Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Semblante 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 Credo 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 Miniatura 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 Preparar 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 Reputação 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 Qualificar 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 pressa 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 ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ésteze 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 nas proximidades nas proximidades semblante semblante credo credo miniatura miniatura preparar preparar reputação reputação qualificar qualificar pressa pressa ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ésteze 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 Verificar. 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 Conformar. 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 Navegação. 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 Tentativas. 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 Isolar. 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 Penetrar. 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 Conciso. 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 Lanciamento. 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 Isit. 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 Testemunho. Testemunho. Verificar. Verificar. Conformar. Conformar. Navegação. Navegação. Tentativas. 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 Isolar. Isolar. Penetrar. Penetrar. Conciso. Conciso. Lanciamento. Lanciamento. Isit. Isit. Proibir. 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 Subir. 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 Viver Envolver 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 Estada 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 Bilhão 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 Doutrina 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 Háju Háju Cade Tetrend Codná 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 Sobr 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 Proibir Proibir Subir Subir Viver Viver Envolver Envolver Estada Estada Bilhão Bilhão Doutrina Doutrina Raio Raio Codná Codná Sobr Sobre Despertar 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 Ligação 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 Colicar 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 Lamento 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 Operar 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 Acidente 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 Dialeto 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 Murchar 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 Intenso 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 Enganação 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 Despertar Despertar Ligação Ligação Colicar Colicar Lamento Lamento Operar Operar Acidente Acidente Dialeto Dialeto Murchar Murchar Intenso Intenso Enganação Enganação Aparalho 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 Extremo Extremo Deserto 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 Cooperação 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 Independente 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 Pano 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 Diligente 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 Preção Pressão 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 Pausa 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 Ganhar 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 Aparalho Aparalho Extremo Extremo Deserto Deserto Cooperação Cooperação Independente Independente Pano Pano Diligente Diligente Pressão Pressão Pausa Pausa Ganhar Ganhar Faz de Conta Faz de Conta Faz de Conta Faz de Conta moderado aceita 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 reprovação 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 obra-prima 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 encontro 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 retorta 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 represent 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 representar, avançar, 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 preferível, 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 faz de conta, faz de conta, moderado, moderado, aceita, aceita, reprovação, reprovação, obra prima, obra prima, encontro, encontro, retorta, retorta, representar, representar, avançar, 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 preferível, preferível, defeito, 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 suplicar, 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 inspiração, 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 prefácio, 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 meditares, 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 popularidade. 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 Nutris 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 Transporte 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 Avarento 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 Defeito Defeito Suplicar Suplicar Inspiração Inspiração Prefácio Prefácio Armazenamento 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 Meditar 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 Popular Popularidade 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 Nutrir Nutrir Transporte Transporte Avarento Avarento Notório 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 Alternativa 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 Dispensar 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 Diâmetro 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 Perfissão 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 Abstrato 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 Identificação 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 Afinalmente 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 Notório Notório Alternativa Alternativa Dispensar Dispensar Diâmetro Diâmetro Perfissão Perfissão Paciência Paciência Exportar Exportar Abstrato Abstrato Identificação 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 Afinalmente Afinalmente Provista 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 Estrangeiro-me 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 INDESPENSÁVEL ARGUMENTO 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 TRANSFORMARES 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 PERÍODO 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 ESPECIAL 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 AMIZADE 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 COMPORTES 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 ADMITEM PROVISTA PROVISTA ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO INDESPENSÁVEL 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 ARGUMENTO 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 TRANSFORMARES TRANSFORMARES PERÍODO 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 ESPECIAL 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 AMIZADE 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 COMPORTES 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 ADMITEM ADMITEM DISCURSO 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 CAPACETE 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 COLABORAR COLLABORAR 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 TESOURO Tesouro Largo 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 Escalar 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 Depressivo 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 Garantir 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 Transição 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 Lacuna 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 Discurso Discurso Capacete Capacete Colaborar Colaborar Tesouro Tesouro Largo 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 Escalar Escalar Depressivo Depressivo Garantir 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 Transição 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 Lacuna Lacuna Órbita 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 Malícia 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 Riqueza 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 Imperativo 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 Enfrentar 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 Mexer 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 Deslizar 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 De uma vez só. Negativo. 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 Órbita. Órbita. Visão. Visão. Malícia. Malícia. Riqueza. Riqueza. Imperativo. Imperativo. Enfrentar. Enfrentar. Mexer. Mexer. Deslizar. Deslizar. De uma vez só. De uma vez só. Negativo. Negativo. Cuvradia. 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 Área. 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 Banho. 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 Oceano. 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 Lazer. 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 Antiguidade. 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 Palha. 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 Curva. 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 Fábrica. 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 Fábrica Discussão 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 Cuvradia Cuvradia Área Área Banho Banho Oceano Oceano Lazer Lazer Antiguidade Antiguidade Palha Palha Curva Curva Fábrica Fábrica Discussão Discussão Esconder 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 Campanha 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 Suspeito 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 Propriedade 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Teatro 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 Sólido 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 Deficiente 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 Merecer 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 Esconder Esconder Campanha Campanha Suspeito 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 Propriedade Propriedade Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Reconhecer 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 Teatro Teatro Solid Sólido Solid Félito Decidente Merecer Merecer Falha 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 Apreciar 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 Abono 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 Ocupação 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 Justo 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 Gastar 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 Fornecem 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 Gesto A floresta A floresta A floresta A floresta Campeão 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 Falha Falha Apreciar Apreciar Abono Abono Ocupação 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 Justo Justo Gastar Gastar Fornecem 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 Gesto 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Campeão 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 Especular Chalé 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 Nem 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 Elogio 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 Espero 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 Botão 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 Atlético 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 Mérito 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 Para ser, para ser, pular, 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 especular, especular. Chalé, chalé, nem, nem, elogio, elogio, espero. Botão, botão, atlético, atlético. Mérito, mérito, percer, percer, pular, 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 nul. Nul, atrito. 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 Consequência. 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 Angústia. 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 Metodum. 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 Semiante. 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 Decair. Semiante. sério, sério, traição, 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 casamento, 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 nu, nu, atrito, atrito, consequência, consequência, angústia, angústia, método, método, semelhante, semelhante, decair, decair, sério, sério, traição, traição, casamento, casamento, transgressão, 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 experimentar, 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 vácuo, 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 convite, 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 possuir, 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 estátua, 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 de uma vez, de uma vez, de uma vez, modesto, 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 embaraçar, 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 transgressão, transgressão, exoneritando, convencial, terá, bot positivity, Padres, cort lado-feymeto, convite, 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 Ms impulso, convite, 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 contigo, convite, comITE changes, invitar, convite, convite, invite, convite, invite, convite, com Uات Sim powers, PESSUIR ESTÁTUA ESTÁTUA DE UMA VEZ DE UMA VEZ SOM SOM MODESTO EMBARAÇAR EMBARAÇAR ASSUMIR 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 VIOLÊNCIA 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 MODIFICAR 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 Criança 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 Categoria 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 Circular 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 Promover 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 Posteridade 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 Coveniente 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 Recurso 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 Assumir Assumir Violência 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 Modificar 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 Criança 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 Categoria 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 Criança 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 Vingança 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 Resgatar 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 TENÇÃO TENÇÃO ESPAÇO 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 PONTO DE VISTA 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 SUBTRAIR 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 TONTO 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 SUBTRAIR 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 QUE Acessível Peculiaridade 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 Vingança Vingança Resgatar Resgatar Tensão Tensão Espaço Espaço Ponto de Vista Ponto de Vista Subtrair Subtrair Tonto Tonto Subúrbio Subúrbio Acessível Acessível Peculiaridade 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 Profecia 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 Acordado 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 Censura 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 Conspiração 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 Voto 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 Coção 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 Armamento 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 Legislação 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 Luto 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 Profecia Profecia Acordado Acordado Censura Censura Curar Curar Conspiração Conspiração Voto Voto Concessão Concessão Armamento Armamento Legislação Legislação Luto Luto Foto 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 Manuscrito 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 Expandir 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 Tintura Tintura Indicar 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 Remédio 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 Recomendar 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 Emancipar 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 Descer 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 Foto Foto Manuscrito Manuscrito Expandir Expandir Excelente Excelente Tintura Tintura Indicar 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 Remédio 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 Emancipar Emancipar Descer Descer Missão 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 Mistura 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 Testemunha 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 Estante 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 Incurável 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 Associado 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 Ansioso 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 Decorados 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 Pessoal 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 Admiração 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 Missão Missão Mistura Mistura Testemunha Testemunha Estante Estante Incurável Incurável Associado Associado Ansioso Ansioso Decorar Decorar Pessoal Pessoal Admiração Admiração Procurar 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 Queimar 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 padronizar tapinha 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 prever 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 propor 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 portão 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 privado 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 enigma 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 capaz 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 procurar 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 queimar queimar padronizar 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 Propor. Portão. Portão. Privado. Privado. Enigma. Enigma. Capaz. Capaz. Contribuir-se. 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 Resmungar. 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 Aspeto. 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 Atingir. 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 Espetáculo. 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 Relação sexual. Relação sexual. Relação sexual. Espetáculo. 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 Pavor Apresiculo 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 Desaparecer 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 Contribuir Contribuir Resmungar Resmungar Aspeto Aspeto Atingir Atingir Espetáculo Espetáculo Relação sexual Relação sexual Escultura 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 Pavor Pavor Versículo Versículo Desaparecer 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 A figura A figura A figura A figura Conformidade 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 Passo 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 Pasto Pasto. Certificar-se PQ. Certificar-se PQ. Certificar-se PQ. Certificar-se PQ. Pensear. Pensear. Passear. Passear. Desordem. 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 Externo. 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 Construtivo. 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 Compartilhar. 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 Carne. 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 Carne A figura A figura Conformidade Conformidade Pasto Pasto Certificar-se de que? Certificar-se de que? Passear Passear Desordem Desordem Externo Externo Construtivo Construtivo Compartilhar Compartilhar Carne Carne Solitário 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 Misericórdia 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 Ficção 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 Recorrer 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 Mudança 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 Conto uma mentira 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 Ganho 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 Calendário 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 Valor 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 Memória 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 Solitário Solitário Misericórdia Misericórdia Ficção Ficção Recorrer Recorrer Mudança Mudança Conta uma mentira Conta uma mentira Ganho Ganho Calendário Calendário Valor Valor Memória Memória Problema 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 Examinar 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 Fardo 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 Contato 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 Minucioso 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 Quantidade Quantidade Contidade Quantidade Quantidade atted Travessura 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 continente 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 metrópole 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 final 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 problema problema examinar 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 fardo fardo contato contato minucioso 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 quantidade quantidade travessura 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 continente 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 metrópole metrópole final 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 insistir 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 carreira 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 Alegre 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 Escacias Escassez 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 Chegada 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 Elementar 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 Distribuir-se 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 Repetits Repetir 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 Excesso 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 Grave 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 Insistir 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 Carreira 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 Alegre 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 Esso Esco Distribuir. Repetir. Repetir. Excesso. Excesso. Grave. Grave. Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Transbordar. 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 Transbordar Identidade 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 Maré 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 Proplexo 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 Conhecer 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 Contraditória 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 Intrincado 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 Zelo 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 Conhecer 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 Que vale a pena? Transbordar Transbordar Identidade Identidade Maré Maré Proplexo Proplexo Conhecer Conhecer Contraditório Contraditório Intrincado Intrincado Zelo Zelo Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Helor Com um ouro